Gente, agora senta aqui um pouquinho que vem a história do jeito que só o BG sabe contar. Agora vem aqui, sabe quando eu falo, que eu coloco aqui o nosso WhatsApp à disposição, sabe quando eu falo que quando aparece no BG vai aparecer mais, aparece mais casos, aparece as pessoas, ó, te digo uma coisa, eu acredito na força do nosso jornalismo, eu acredito na força do Balanço Geral, eu acredito nas pessoas que assistem o Balanço Geral, eu acredito em você que está me vendo agora, eu acredito. E quando a gente fala e pede a ajuda da população, das pessoas que nos assistem, dos nossos amigos, é impressionante. É impressionante ela vem. E essa história que a gente vai te trazer agora, nossa, até me emociona, de verdade. Emociona de verdade, porque quando a gente faz aqui os nossos apelos, as pessoas se sensibilizam com isso. E isso mostra a força, demonstra a força da nossa audiência. Você lembra da história do homem que veio reencontrar a família depois de anos? Mas seis dias depois ele desapareceu aqui na região de Curitiba? A gente tem novidade pra você. É o caso do Raimundo. Nós mostramos ontem aqui no BG. Ele veio de Minas Gerais pra região de Curitiba. Só que a emoção da família de encontrar o Raimundo, de repente virou preocupação. Ele saiu da casa dos parentes pra dar aquela caminhada, ele gostava de caminhar bastante, 10, 11, 12 quilômetros. Só que na última saída dele, ele desapareceu, não voltou pra casa. O Raimundo, ele tem problema de fala, tem problema de comunicação. É um homem que precisa de remédio, que ele tem epilepsia, né, epilético. Então precisa tomar remédio controlado. E a gente fez esse apelo ontem, aqui no Balanço Geral. E tem novidades do paradeiro dele. Bota o Tiago pra contar essa história. Onde está Raimundo? Essa pergunta foi feita ontem pela repórter Thaís Travensole, que acompanhou de perto o drama da família. Ele chegou com duas irmãs e o sobrinho de 11 anos na casa da Cândida. A irmã dele, que mora no bairro Capão da Embuia, em Curitiba. A visita era bastante aguardada. Os irmãos não se viam há mais de 10 anos. E agora a gente está completamente desesperada, né, porque de uma alegria e tudo virou um pesadelo. Na última segunda-feira, ele saiu aqui pelo portão da casa da irmã dele, de chinelo, camiseta bege e bermuda marrom. E seguiu por essa direção. Só que o Raimundo não voltou mais pra casa. É epilepsia, ele toma remédio de controlar, remédio antes, né? Ele tem convulsões, né? Alguns tempos atrás ele caía. E o nosso medo é ele ter passado mal e ninguém ter socorrido. De repente, à noite. Depois da reportagem, o caso ganhou repercussão. E o telefone da família não parou de tocar. Muita gente que ligou pra gente, disse, assistiu na reportagem. E eu vi essa pessoa, e eu vi essa pessoa, e essa pessoa deu informação. A gente foi indo atrás e foi aumentando a experiência de a gente encontrar ele. Nesta sexta-feira, uma informação importante do paradeiro de Raimundo. Aí chegou a ligação que tinham encontrado ele aqui em Pinhais, aqui na Avenida Jópolis de Ocomel. Tava pertinho, né? Tava próximo da gente. Raimundo foi encontrado perto das 8 horas da manhã em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ao chegar na residência, recebeu o abraço e o carinho de todos. Raimundo chegou em casa mais magro, mas aparentemente bem. Ele emagreceu bastante, não foi pouco. Me parece que não foi maltratado, não foi agredido, não foi pessoal de violência, né? Não, não foi e não tivemos nem tempo de conversar pra saber em detalhes que nem dá agora, né? Bom... Precisa descansar, né? A família agora está completa com o retorno de Raimundo. Tá tudo bem, Raimundo? Tá tudo bem. É? E agora, o que você quer fazer? Vai. E Deus, vai melhorar muito mais pra mim. Tá tudo certo, dá-se ao Raimundo. Todos fizeram questão de agradecer a cada telespectador que ligou, dando informações do paradeiro de Raimundo. E essa corrente de amizade pôde unir novamente essa família. Onde está o Raimundo, né, Jássio? Então, agora a gente pode já responder. A gente não sabia, mas está aqui. Já está com a gente, já foi encontrado. Graças a Deus, já está com a família. Família toda despreocupada, todo mundo que estava numa situação difícil. Agora a gente está todo mundo feliz, graças a Deus. Então, o Raimundo está aqui, Jássio. Eita, que coisa boa! Família reunida de novo. Ô! Tá vendo? Está vendo como eu falo pra você? Da importância da missão que a gente tem aqui nessa terra. Tá vendo? Né? Falamos ontem, gente. Onde está o Raimundo? Agora ele está aí com a família. Olha, e vou dizer uma coisa pra você, doutora Márcia. Depois que nós colocamos a reportagem no ar, já começou a pipocar ligação. E aí foi, foi. A gente foi fazendo a triagem, também conseguimos chegar. Então, onde estava o Raimundo? E graças a Deus, agora o Raimundo está com a família. Ô, família abençoada! Eu queria até tomar um café um dia com vocês aí, viu? Quem sabe a gente não combina, né? Mas você vê que é uma pessoa simples, né? Se perde, veio de Minas Gerais. Não conhece a região, né? É, começa a andar, você falou que ele, falaram que ele é um pouco tímido, talvez, não conseguisse bem. Mas sabe com quem que eu estava muito preocupada? Com a mãezinha dele. Que eles estavam escondendo a notícia de que ela, que eles não sabiam onde ele estava, porque a mãezinha dele já é uma pessoa idosa, está lá em Minas esperando por ele também, né? Já imaginou? Você já, você consegue pensar de certo a mãe querendo ouvir, sei lá, né? Porque liga, né? Tem dificuldade de comunicação e tal, mas notícia do filho, eles estavam escondendo da mãe... Não é que estavam escondendo, estavam preservando... Adiaram pra contar, né? Preservando a mãe de um sofrimento. Mas eu fico tão feliz, mas eu fico tão feliz... Eu também, fico muito, porque eu estou até emocionada. E emociona, emociona, porque é o seguinte, quando a gente fala de corrente de fé, dos amigos que acompanham o Balanço Geral, das pessoas que se abraçam as nossas causas aqui, e de repente, assim, é rápido, o retorno vem rápido, gente. Isso demonstra a força da nossa audiência e que eu só tenho a agradecer a você, pelo primeiro lugar aí no seu coração. Que bom, que bom poder fazer o bem. Isso faz um bem danado. Olá! Coisa boa. Negociana, doutor? Eu também estou aí, não é muito comum esse sentimento, assim, né? Mas essa família se reunir de novo, já tinha um período que tinha ficado longe, pela dispensa física mesmo, né? Porque ele mora em Minas, a família está aqui, já eram 10 anos sem esse reencontro, né? Aí veio pra cá, ele com aquele hábito dele simples de dar uma caminhada, né? Até pra conhecer a região, de repente se perde, não sabemos exatamente o que aconteceu com ele, mas vemos que ele não está ferido, que ele está bem, né? Embora, obviamente, cansado, né? Mas aí agora a irmãzinha dele faz um ranguinho bom pra ele, né? Já fica animado, né? E eu quero fazer um agradecimento especial a você que ligou, a você que ligou. Todas as ligações, a você que ligou, que ajudou a encontrar o Raimundo, né? E a todos vocês que participam com a gente, sempre pelo nosso WhatsApp, né? E ajudam a gente a construir, não vou dizer esse programa, a construir um dia a dia melhor das pessoas, né? Da vida das pessoas, eu acho que isso que é importante, né?